Volta a falar da nova Miss Brasil, a gente visitou a cidade da Martina Branche no interior do estado. Os moradores estão ansiosos pela visita da mais ilustre conterrânea. A pequena cidade com apenas 6 mil habitantes amanheceu agitada. Em Vale Real, no Vale do Caí, não se fala em outra coisa. É uma inspiração para todo mundo. Você está orgulhosa? Sim, muito. A Martina é um exemplo para todo mundo que mora aqui no Vale Real. É a Miss, não adianta. Os amigos de infância convocaram vizinhos e até os alunos da escola onde Martina estudou para celebrar e organizar os próximos passos. Vou conversar com os amigos aqui, amigos de infância, que é o Marcos e a Thames. E aí, como é que está o coração de vocês? Como é que foi receber essa notícia? É o dever cumprido. Todos nós nos envolvemos no projeto de buscarmos esse título. E, claro, a Martina sempre teve uma paixão pelo mundo Miss, a determinação e, principalmente, uma característica de entusiasmo e empenho. Tem muitos amigos. Ela é muito divertida, extrovertida. Ela gosta de dançar, ela gosta de se divertir. Ela é como ela foi lá. Entrou na passarela, é a Martina. Foi merecedor. Ela era a mais linda, com certeza. O prefeito garante. Martina será homenageada assim que chegar na cidade. Graças a Martina, hoje nós estamos colocando o Vale Real no mapa do Brasil. A Miss Brasil é de Vale Real. Cleomara foi professora da Miss. Ela conta que nos últimos anos de escola, a jovem faltou demais às aulas por causa dos trabalhos como modelo. E, para recuperar o conteúdo, se dedicava. E o resultado aparecia. Tirava boas notas. Ela gostava muito das humanas. De geografia, eu lembro que ela gostava muito. E ela ia bem comigo. Fotogênica, cheia de estilo, desde a infância. Nós estamos na casa da Miss Brasil 2015, para ter uma conversa muito especial com os avós da Martina. O seu José Valdemar e a dona Maria. Só de eu falar na Martina, o senhor já se emociona, avô? Como é que é o coração? Como é que está o coração do senhor? Não sei. Dona Maria, é sempre assim? Foi sempre assim? A Martina sempre mostrou desde muito pequenininha que nasceu para ser Miss, para ser modelo? Sempre. Essa nasceu. Porque ela se esforçou muito. E desde pequenininha, ela sempre caminhava, desfilava. Ela sozinha. Ela conversava, então, ela com ela sozinha. Fazia o desfile, né? Sempre desde pequena. Ela é com o senhor, assim? Ela é bem carinhosa com o senhor? É. Como é que ela chama o senhor? Margot. Margot. Aos 12 anos, Martina foi descoberta por um olheiro em um shopping da região. Porém, foi só aos 15 que a carreira começou. A gaúcha chegou a participar do Miss Rio Grande do Sul em 2012, mas não se classificou nem entre as 15. De lá para cá, se aperfeiçoou. E neste ano, conquistou o sonho de muitas meninas. Agora, o foco é o Miss Universo, que acontece em 20 de dezembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Tecejo muita boa sorte e para o teu esforço que tu fez, tu tem que ganhar. Que venha o Miss Universo para o Vale Real. O Miss Brasil 2015 ocorreu na noite desta quarta-feira, em São Paulo. Um dos momentos de maior tensão foi quando Martina ficou frente a frente com a representante de Santa Catarina. Era a região sul disputando o maior título de beleza do país. Rio Grande do Sul!